Hoje eu vou te ensinar a começar a se planejar para ter uma renda extra com o simulador de voo. Ué, mas Anderson, como é possível? Dá para ganhar dinheiro com o simulador? Olha, eu vivo com o simulador de voo hoje, graças a Deus. Precho meus serviços de consultoria, faço meus projetos aqui, meus aviões, meus cenários, e também ganho do YouTube, mas não é muito, é o suficiente hoje. Mas isso pode ser uma bola de neve conforme as coisas que você vai fazendo, tá bom? E olha, pessoal, fica ligado no vídeo que hoje a gente vai falar e ter o primeiro contato com o SDK. Valeu? Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson, para quem não me conhece, Anderson Lucas, agora na versão aeroporto para mosquitos, né? Eu passei uma maquinazinha para dar um trato. Uma máquina para dar um trato não existe, né? É para cortar o cabelo mesmo, né? Enfim, eu sempre passava máquina 1, eu falei, ah, vou passar máquina 0 dessa vez para ver como é que rola, né? Vai ficar com o cara... a cara não muda mesmo? O que muda é o cabelo, né? O cara já dá certo para espantar os mosquitos aí, né? Bem, pessoal, já dá curtir no vídeo, joinha, se inscreve no canal se não for inscrito. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho da minha opinião pessoal sobre trabalhos grátis e pagos. Eu acho que toda empresa, ela tem que ter freewares no pacote dela, né? Então, você está pensando em fazer uma renda extra com o simulador, o simulador falou que é possível. Como é que pode ser possível? Simplesmente você vai botar para vender o que você produzir. Mas também é muito legal você colocar produtos, Neste teu leque de produtos, coisas gratuitas. Até mesmo porque o gratuito, né? Você começa de um jeito, né? Você vai evoluindo. Quando você faz... Por exemplo, você fez o primeiro cenário, o primeiro cenário ficou daquele jeito, o segundo cenário já é bem diferente do primeiro, porque você vai ver, caramba, como eu evoluí. Foi assim comigo nos aviões aqui que eu estou desenvolvendo. Então, a gente hoje vai falar sobre o Software Development Kit, apenas o Microsoft Flight Simulator, tá? Ah, Anderson, o que é isso? É um kit de desenvolvimento de software. É uma programação, são um kit de programas, né? Vamos dizer assim, com mais a sua documentação. Isso ajuda muito, muito, muito. E o Maniflight Simulator, que era extremamente pobre nesse requisito, nesse quesito, perdão, e agora... Meus amigos, está top. Cada vez melhor, cara. Cada vez melhor. Essa versão 0.14.0 trouxe mudanças significativas. E o pior de tudo é que este vídeo aqui já estava pronto, né? E eu tive que mudar todo de última hora, porque no dia que eu ia lançar ele, saiu o 0.14.0. Já tinha saído o SU5, mas saiu o Software Development Kit novo, né? Então, pessoal, a gente vai usar, neste curso, o Blender, tá? Vamos usar um programinha que exporta no Blender para o Microsoft Flight Simulator e apenas os programas aí do SDK. Claro, vamos ter que também usar um bom editor de texto, tá? De plain text, no caso, de texto plano, vamos dizer assim, sem nenhuma formatação, nenhuma brincadeirinha do tipo. E eu vou usar o Visual Code. Tudo grátis. Não precisa ganhar de... Olha, para você ganhar dinheiro, você pode usar todos os programas gratuitos. Começando aqui fora do simulador ainda, a gente vai vir aqui e fazer download da última versão do Blender, tá? No caso aqui, a Blender 2932 LTS, tá ok? É um software totalmente gratuito, pessoal. Como eu falei para vocês, se vocês um dia se sentirem encorajados e estiverem ganhando bastante dinheiro, vocês podem fazer um Donate Monthly para os fundos aí de desenvolvimento desta plataforma, tá? Então, para você fazer download, você pode clicar aqui, né? Da www.blender.org, links todos na descrição. Você vai clicar aqui em Download, tá? E fazer aqui. Ou então, se você tem Mac ou Linux, tá? No caso aí, né? Ou seja, tem que entender que o Flight Simulator precisa do Windows. Se você tiver o Mac, você tem que usar o Bootcamp. E no Linux aí fica complicado. Mas vamos dizer que você desenvolve em outro computador Mac ou Linux, você faz download deles aqui, ok? Vamos baixar a última versão do Blender, tá? Beleza? Só esperar um pouquinho que ela começa a baixar. Já está lá baixando. São 170 MB apenas para um software tão poderoso, tá? E aqui a gente tem o Blender 2MFS Toolkit, tá? Esse Toolkit aqui, ele justamente tem um plugin muito, muito, muito bacana para fazer a exportação do Blender para o Microsoft Flight Simulator. Ele já vai gerar ali o código necessário. Ele já vai fazer tudo, tá? Agora tem aqui, paypal.com. Se você quiser ajudar também o pessoal lá, o Vitus, né? Que faz esse software. Você pode fazer uma doação para ele. É sempre muito bem-vindo porque, querendo ou não querendo, ajuda, tá? Então é só clicar aqui em Download. Apenas isso, olha. É um software muito rapidinho. Bem, pessoal. Então aqui na minha pasta de downloads, já tem aqui o Blender 2.93.2 e o meu plugin MSFS Toolkit. Tá? Vamos instalar o Blender primeiro. Dois cliques, né? Aquela... Isso aqui é mole, né? A gente vem aqui e dá o Next. Accept. Next. Aí bota a parte que você precisa, né? Tá? Vamos aqui dar um Install. Beleza. Olha só, é bem rápido. Dá um Sim para aceitar. E espera terminar a instalação, tá? Geralmente são 600 MB em disco que ele instala. Uma vez que o Blender termine sua instalação, tá? Você vai clicar aqui no Finish, tá? E ele vai adicionar um ícone na sua área de trabalho. É você que sabe se vai manter ele aqui ou não. Então, eu vou manter ele aqui, tá? Eu vou dar dois cliques com o Blender aqui. Vamos aí iniciar o Blender pela... Aqui eu já tenho ele instalado. Eu não sei se vai vir a tela, a primeira tela. Não, não veio. Mas a primeira tela te pergunta qual é a cor que você vai usar, qual é o idioma, etc. Tá? É só dar o Next. Deixa os atalhos do jeito que estão. Tá? Aqui eu já tenho algumas coisas que eu estou trabalhando. Beleza? Que eu já trabalhei... Eu trabalhei no boeiro, né? O boeiro agora está na funilaria e nos sonhos. Tá? E depois vai entrar o Embraer também nessa jogada. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Tá? A gente vai simplesmente ir e clicar aqui fora. Mais nada. Então, aí você clicou lá. Não se preocupe com o que você está vendo aqui na Viewport, tá? Não tem problema com nada. Você vai vir aqui em Edit Preference. Tá? Você vai vir aqui na guia. Geralmente vai estar assim para você. Na primeira vez que você abre, você vai vir aqui em Addons. Isso. Você vai clicar em Install. Tá? Instalar. Vai selecionar onde você baixou o seu plugin. No nosso caso foi aqui em Downloads. Tá? Seleciona ele. Install Addons. Tá? Então ele vai mostrar aqui para você. E você vai habilitar. Fazendo um clique no Checklist aqui. Tá? E pronto. Acabou. Se ele já automaticamente habilita. Tá? Todas as ferramentas que a gente vai precisar para exportar do Blender para o Microsoft Flight Simulator. Para ver se tudo deu certo, primeiro você vai começar a verificar que, por exemplo, aqui nessa guia de objetos, você vai verificar que agora a gente tem aqui MSFS Properties. Né? Propriedade do MSFS. Aqui no material, também. Lá no material, também. Lá embaixo, ó. Vai ter aqui os parâmetros de exportação dos materiais do Flight Simulator. Tá? E, enfim. Aqui também você vai ver exportar. Tá com dois aqui. Isso é um bug que tem porque eu já tinha esse plugin instalado. Tá? E eu acabei de fazer a remoção dele. No Blender é muito fácil você adicionar certas coisas aqui. Por exemplo. Né? Quando eu venho aqui em Fire Export. E tá aqui o Extended Guilt 2.0, que é o plugin que a gente tira do Blender para o Flight Simulator, você pode clicar com o botão direito e adicionar ele ao Favoritos. Ou então, um Shortcut, né? O que é um Shortcut? Shortcut é um atalho. Né? Você pode assimilar um atalho para ele. Você clica nele e ele vai te perguntar quais teclas vão ser utilizadas para aquele atalho. E eu gosto de botar para exportar Ctrl Alt Shift. Não, perdão. Não, perdão. Ctrl Shift F5. Tá? Ctrl Shift F5. Então tá aqui quando eu sempre clicar, por exemplo, aqui, Ctrl Shift F5. Né? Ele já me abre a tela para exportar. Bem, pessoal. Aqui a gente tá no nosso simulador de voo. Tá? O Flight Simulator. A tela principal. Vamos aqui em Opções. Tá? Opções Gerais. Isso. Eu coloquei até em português para facilitar a vida de todo mundo. Desenvolvedores. E a gente vai ligar o modo Dev aqui. Tá? Vamos aplicar e salvar. Pessoal, agora olha só. Vamos fazer observações importantíssimas sobre o modo Dev. Tá? O modo Desenvolvedor não pode estar ligado quando você vai simular. Por quê? Dá ruim. Tá? Dá ruim. E ele desativa muitas coisas do piloto automático. Algumas funcionalidades básicas aí de sincronia. Está escrito isso no próprio Software Development Kit. Tá? Então a gente não pode manter ele ligado. Para você sair dele, você vem aqui rapidamente em Dev Mode e Exit Dev Mode. Tá? Vamos lá ligar de novo. Bom que a gente faz de novo para poder memorizar. Opções Gerais. Opções Desenvolvedores. Aqui. E liga. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Aqui é a parte mais fácil. Aplica e salva. A gente vai vir aqui que tem aí um Update Available. Né? Que justamente, como eu falei para vocês, eu tinha gravado este vídeo no 013. Só que minutos antes de eu publicá-lo, saiu 14. Tá? Então quer dizer, eu tive que voltar atrás e refazer todos os vídeos. Tá? A gente vai vir aqui em Help. Tá? Agora a gente vai focar nesta aba de download. A gente praticamente vai ter que baixar tudo que está aqui. Tá? Se você gosta do documentação online, você clica aqui. Não precisa instalar ela. Tá? Mas eu recomendo que instale. Tá ok? Eu recomendo que instale. Então vamos lá. Vamos botar para baixar tudo. Vamos baixar aqui o Core. Né? Beleza. É só clicar lá. Me volta. Documentation. Olha lá. Ó. Você vai vir aqui em Samples. Vai baixar todos. Samples. Tá? Xbox Samples. Tá? Vai baixar aqui. Pera aí. Só um minutinho. Tá, pessoal? Olha. Tá? É, cara. Esse é o problema aqui. Justamente. Tá? Do SDK. Né? Da internet. Porque assim como eu tenho também problema para ter os arquivos para mim. Né? Atualizações e tudo mais. O SDK demora horrores para baixar para mim. Tá? Enfim. Ele vai carregar aqui os samples do Xbox. Tá? Já, já. E do DA62. Eu posso ligar o VPN que melhora muito. Tá? Então aqui ele vai entrar. Vão ser autor daqui cinco arquivos que a gente vai baixar. Tá? Ok? Olha. Ele pode falar para você sobre isso aqui. Olha. É... Que ele acha que é um vírus. Tá? Você clica em More Actions. Né? Mais ações. Manter. Manter a si mesmo aqui no... Mais opções. Manter a si mesmo. Ok? Pronto. Faça isso para todos. Tá? Eu já trago quando tudo estiver aí no esquema. Uma vez todos baixados aqui, pessoal. O que a gente vai fazer? Tá? Deixa eu colocar nesse método aqui que é mais fácil. Tá? Vamos começar. Olha só. Instalando o Core. Dá dois cliques. Tá? Next. Accept. Né? Aqui ele te explica no contrato quem é quem. Tá? O que é esse documento. Tá? Next. Tá? Você vai aqui. Eu, na verdade, aqui não vou escolher nada. Tá? Mas a gente pode... Eu vou até botar aqui o do 2019. De repente a gente fala sobre alguma coisa aí de C. Tá bom? Vamos botar aqui. Ok. Beleza. Vou aqui. Eu acho que em Browse eu posso escolher. Eu não sei. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque isso aqui mudou também. É. Eu posso escolher o C ou o E. Tá? Ele sempre está lá na raiz. Eu vou deixar no C mesmo. Vamos dar um Next. E Install. Tá? Aceita aí. Privilégio administrativo. Ok. E depois você finaliza. Tá? Depois vamos para a documentação. Mesma coisa. Next. Aceito. Next. Next. Install. Direitos administrativos. E espera. Vamos aqui clicar em Finish. Beleza. Vamos agora ao Sample Installer. Tá? Dois cliques. Mesma coisa. Next. Aceito. Next. Next. Esse é o... Precisa também de direitos administrativos. Tudo bem. Sim. E para finalizar aqui. Já também instalando os Samples. Agora a gente vai fazer o do Xbox, tá? Porque todo mundo vai querer desenvolver para tudo, né? Finalizar. Beleza. E agora, por último, o DA62. O DA62, ele tem uma historinha. Tá? Que é o avião. O da Diamonds. O DA62. Todo com código fonte dele. Para você poder ver, mexer e entender como funciona, tá? Só que ele usa o 3D Max. Eu não tenho uma licença do 3D Max. Então, infelizmente, eu não consigo abrir o 3D dele. Mas vamos aqui em Install. Se por acaso ele não deixar você instalar, tá? Você vai abrir o simulador e fechar o simulador. Tá ok? Apenas isso. Porque ele vai... Ele antigamente precisava, nesse software aqui, nesse instalador, ele precisava entender que o SDK estava instalado, tá? Mas agora, pelo que eu estou vendo, ele está funcionando de boa. Mas se acontecer isso, por via das dúvidas, você inicia o simulador, fecha o simulador e volta para instalar ele. Pronto. Uma vez que tudo esteja instalado, você pode excluir essa galera toda aqui. Tchau, tchau. Para não ocupar espaço em disco. São 4.31 GB só nessa brincadeira. Você aqui, no seu C2 ponto, tá? Você vai ter aqui, né? Ou no drive que você escolheu, você vai ter aqui MSFS SDK. Tá? O que eu vou fazer? Na verdade, já está feito aqui, né? Mas, enfim, eu vou simplesmente arrastar essa pastinha para o meu Quick Access, tá? Vem aqui e arrasto ela para que ela fique aqui, tá ok? E aqui a gente tem toda a documentação, exemplos, tudo. O SDK do SimConnect, inclusive tem ferramentas muito importantes aqui, o WASM, que eu vou entrar depois nesse, que é uma linguagem web para fazer aí gauges, fazer instrumentos, etc. Tentei tudo aqui e um pouco mais sobre o SDK, inclusive a documentação dele. É, galera, estão animados? Então, olha só, vamos combinar já a próxima aula. A próxima aula, eu tenho compromisso de gravação sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Eu devo estar de volta aqui ao estúdio quinta-feira. Ah, mas fiquem tranquilos que eu já vou gravar vídeo suficiente para publicar neste meio tempo, tá? Para a gente não ficar. Agora, com relação ao SDK, a gente pode marcar na próxima sexta-feira, sem ser essa, a outra, a segunda aula, tá? Hoje foi mais um bate-papo de explicar o que você vai precisar, tá? Já vai colocando na tua agenda esses vídeos. Aqui eu tenho mania de colocar entre meio-dia, cinco, sete horas, tá? Às vezes demora um pouquinho mais pelo compilador, tá? O computador não é tão bom assim para fazer isso, mas é aquilo. Tem pessoas que ganham muita grana, tá? Com o SDK aí fazendo aviões, cenários para o simulador de voo. Mas é muito importante que você tem que ter uma qualidade. Você não pode sair fazendo cubos e botando dentro do aeroporto, falando que é o aeroporto. Faça um modelo bem bonito, tá? Eu vou tentar trazer para o clube de membros workshops um pouco mais detalhados sobre modelagem 3D. Vou chamar, de repente, desenvolvedores aqui para conversar, para a gente bater um papo. Eu acho que vai ser bem interessante. Clube de membros, oito reais por mês, isso ajuda o canal a crescer. E a gente traz essas brincadeirinhas para vocês aí, tá bom? E não se esquece, novamente, do curtir, do joinha, da sua inscrição no canal e ativar o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos. Valeu, galera! Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo e... Fui! Fui! Fui!